Dia de finados já está se aproximando, né gente? E com isso também aumenta a movimentação nas floriculturas, né? É o comércio aí de flores, velas também, nesse período fica bastante aquecido por conta do dia de finados. Mesmo alguns dias da data em homenagem a quem não está mais entre nós, as pessoas já começam a procurar por artigos no objetivo de homenagear um amigo, um familiar, alguém conhecido. As floriculturas se preparam para atender a demanda, já que a procura é alta. A gente tem alguns clientes que já fazem encomenda de coroa de flores, já vem encomenda vaso de flores, já deixa reservado para o dia de finados, para poder estar entregando lá no cemitério. Tem gente que vem retirar na loja. Todo ano a gente tem alta procura, a gente está até indo para o CEASA, Paulambra, na segunda-feira, para fazer as compras das flores, já para final de semana a gente está aqui com a loja bem estocada, com bastante variedade de flores, para poder estar atendendo. Essa demanda dessa data, que é a data de finados. Como é de costume, o PROCON realiza pesquisas de preços em datas especiais do calendário e para o dia de finados, o órgão de proteção e defesa do consumidor analisou seis estabelecimentos e encontrou variação de preços para a coroa de flores pequena, que pode ser encontrada a valor mínimo de 150 e máximo de 220 reais. Já a grande pode ser encontrada ao valor mínimo de 220 e máximo de 280 reais. O PROCON avaliou também o preço dos buquês de flores com seis rosas, que pode ser encontrado ao preço mínimo de 60 reais e máximo de 90. E o de 12 rosas pode ser encontrado ao preço mínimo de 100 reais e máximo de 118. A expectativa para a venda de flores para a data está otimista neste ano. Este ano a gente está com a expectativa que vai ser bom, porque o mercado está aquecido, o mercado de flores está aquecido. E a data de finados, a maioria do pessoal gosta de homenagear um ente querido. Então eu acredito que vai ser uma data boa, a gente está se preparando para ter bastante flores, diversas flores para essa data. Além das flores, as pessoas costumam comprar velas para o dia de finados para virem até o cemitério. E o PROCON aqui da cidade analisou o preço do produto em nove estabelecimentos. O pacote de oito unidades da vela número quatro apresenta a média de variação entre 4 e 11 reais. E a vela de sete dias apresenta a média de variação de 8 a 15 reais.